Música Oi gente, tudo bom? Começar mais um vídeo aqui no canal, dessa vez um pouco diferente Fazer um vlog pra vocês, vai ser o primeiro vlog Eu espero que dê certo A gente tá indo pra Campos do Jordão E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da viagem Tô aqui com o meu esposo, diz oi Então, vamos lá Música 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 E essa cafeteria fica aqui na Vila Capivari mesmo. Olha o trenzinho passando. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô pro hotel. Hoje eu vou tentar mostrar mais um pouco do dia pra vocês. Agora eu tô aqui, apreciando um pouco a vista aqui do quarto, que é bem bonita. Daqui a pouco a gente vai descer pra tomar café. Olha só que incrível. E eu, que nem gosto de mato, né? Nem tô amando. Agora a gente tá indo no orto florestal. É um pouquinho longe, tá andando 40 minutos do hotel que a gente tá hospedado pra lá. E quando chegar lá eu mostro tudo pra vocês. Diz um oi, amor. Oi. Tchau, tchau. 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 E hoje a gente vai fazer algumas imagens e eu vou mostrando pra vocês mais algumas coisas. Tchau, tchau. 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 Gente, hoje é quinta-feira, eu esqueci de gravar a finalização do vlog pra vocês. Então, eu tô gravando hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal. Deixe seu curtir e seu comentário pra mim saber o que vocês estão achando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!